Vamos com a matéria da Estudante Marigá, que foi uma das vencedoras do concurso internacional de redação de cartas. Pode rodar aí. Em meio a momentos de grandes desesperos e angústias, encontrei os livros. E pouco a pouco eles se tornaram parte da minha vida. Trechos de uma história sobre heróis. E adivinha quem são os da Júlia? Os meus heróis são os livros, porque dentro dos livros eu encontrei forças para continuar num momento muito complicado. Em plena era digital, a garota de 13 anos não dispensa o bom e velho papel. Uma relação de companheirismo. Meus livros preferidos são Senhora, Disa de Alencar. Eu gosto também de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. E eu estou lendo também Machado de Assis, Dom Casmorro. Eu estou gostando bastante. E foi assim, mergulhando no universo da leitura, que a Júlia escreveu uma redação em forma de carta. O texto, que fala sobre a intimidade da garota com os livros, foi finalista aqui no Paraná de um concurso internacional de redação. E a inspiração para escrever... A redação, ela surgiu dessa ideia quando a professora passou o tema, que era escrever uma carta sobre esse herói. Eu comecei a folhear mentalmente qual vai ser o tema que eu vou escolher. Aí surgiu tipo uma luzinha e falou assim, nossa, escreva sobre os livros. Aí eu comecei a reviver todos os meus momentos, a minha trajetória com os livros. E foi o tema que mais me tocou para escrever. Eu tinha ficado bem triste, eu fiquei com medo da minha carta não ter sido escolhida. Aí eu sei que eu abri o site, minha mão começou a tremer. Eu comecei a chorar e tinha que correr no meu irmão e disse, mãe, eu consegui o segundo lugar. Foi um momento de muita felicidade. A competição foi entre alunos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. A redação foi reescrita e avaliada pelos professores da escola, pelo menos oito vezes, até chegar ao resultado. Ela me enviou uma mensagem, me marcou. E aí, nossa, fiquei super feliz, fiquei muito realizada por ela, né? Fiquei realmente muito feliz. Para a gente que trabalha com isso, realmente é uma satisfação que não tem preço. Não basta só a leitura em sala de aula. É preciso leitura extra para que a criança, o adolescente, ele possa ter êxito na sua vida acadêmica, né? E a leitura amplia conhecimento, abre horizontes e a criança vai muito além daquilo que a gente até imagina. Com a leitura, ela descobre um novo mundo. O livro mostra inúmeras histórias que você vai conseguir seguir. Pode aparecer 500 problemas, mas sempre vai ter alguma coisa. Algo que vai te mostrar assim, não, você consegue e você vai conseguir vencer.